Olá, neste especial Fevale vamos conversar com o gerente de estratégia e marketing da empresa Marco Polo, Walter Cruz, que esteve aqui na Fevale palestrando na semana acadêmica dos cursos de administração, gestão da produção e ciências contábeis. Tudo bem, Walter? Tudo bem, boa noite, muito obrigado. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. O tema da sua palestra foi as estratégias de internacionalização, né? Então, neste mercado atual, quais são as estratégias que devem ser adotadas pelas empresas? É, veja bem, eu gosto sempre de salientar, e isso foi salientado agora na apresentação, de que existem duas diferenças, uma diferença muito grande entre dois processos de ir para fora de um país. A primeira delas é exportação. Exportação é a gente sair daqui com os produtos já fabricados e colocar nos determinados mercados. Internacionalização não é exportação. Internacionalização significa ir ao mercado e fazer neste mercado, e estar presente neste mercado. Como eu digo, é sempre fincar bandeira. Então, o grande passo que uma empresa tem que fazer é diferenciar entre o que é exportar e o que é internacionalizar. E, então, fazer a internacionalização de uma marca como a Marco Polo, com 60 anos de história já, com uma cultura mais localizada no mercado interno, foi mais difícil? É, veja que essa foi exatamente a razão de que a Marco Polo adotou um caminho de internacionalização. Por quê? Porque nós passamos, dentro dos 60 anos que a empresa este ano está cumprindo, passamos praticamente 50 anos tratando do mercado interno. Porque era o nosso chão, a gente não tinha experiência de como sair, fazíamos algumas exportações, para ter uma ideia, a primeira exportação que se fez foi em 1956, aqui para o Uruguai, que era muito longe. Então, com a participação que nós tínhamos no mercado, nós sempre fomos líderes no mercado nacional. Então, uma empresa que chega a ter 60, 70% de participação no mercado, havendo vários outros concorrentes, o que significa? Significa que qualquer percentual de crescimento do mercado exige um esforço muito grande. Então, nós estávamos já no limite. Isso foi na década de 90. O que aconteceu? A decisão foi, nós temos que tomar uma decisão, como vamos fazer com que a empresa cresça. Para a empresa crescer, o caminho era ir para o mundo. E aí fomos para o projeto de internacionalização, que iniciou nos fins, no final da década de 90. E como foi esse início, qual foi a primeira ação? Que deve ter sido bem difícil. Foi muito difícil, foi muito difícil porque, primeiro, a gente, a experiência que tinha, era, como eu disse, de mandar produtos para os outros países. Então, manda os produtos, os clientes compram, a gente termina o negócio, volta a fazer daqui a dois anos. Então, todo mundo fica feliz. O processo de internacionalização, não, é muito mais complexo. É ir até o país. Então, é necessário conhecer o mercado do país, é necessário conhecer quais são os competidores, principalmente quais são os clientes, quais são os meios de distribuição, como é a cultura do país. Isso é um ponto muito difícil, porque quem trabalha com países, por exemplo, sul-americanos, é totalmente distinto de trabalhar com países com cultura asiática, com cultura africana, com cultura europeia. São coisas completamente diferentes. Então, foi muito difícil, foi muito difícil, principalmente na adaptação das pessoas a poder encarar esse novo desafio. Foi muito complicado. Mas, conseguimos. Conseguimos e estamos conseguindo. E o investimento é grande? É, o investimento, sim, Diana, é grande. É grande. Por quê? Porque o investimento começa no momento em que eu tomo a decisão de tomar um avião e ir para um país, descobrir o que é este país. Aí começa o investimento. O investimento não é simplesmente a gente botar máquinas dentro de um pavilhão. Passa por um processo de estudo de mercado, avaliação de mercado, verificação de como se chega a esse país, como os produtos vão ser distribuídos, como o produto vai ser vendido, como ele vai ser construído, como as pessoas vão ser treinadas. Treinadas. O maior fabricante do mundo de carrocerias está aqui, somos nós. Então, significa que nós temos que ensinar os outros, nos outros países, em como fabricar, em como montar. E isso não é fácil quando a gente tem que falar dez tipos de línguas diferentes. Não é muito fácil, não. E como é essa estratégia para a contratação dessas pessoas que vão trabalhar? Vocês fazem uma migração daqui de pessoas do Brasil para lá? São bastante pessoas? Sim. Hoje nós temos, aproximadamente, nós temos 12 mil pessoas, 12.500 pessoas no mundo inteiro, nas nossas fábricas, sendo que 10.300 aqui no Brasil, 2.000 e alguma coisa fora do Brasil. Dessas 2.000 nós temos, aproximadamente, 400 pessoas que são brasileiros, que estão nessas unidades no mundo inteiro. É difícil, a gente tem que preparar muito bem. Por quê? Porque, como eu disse, são culturas totalmente diferentes. Quando a gente sai aqui para a América do Sul, é fácil se acostumar na Argentina. Ali tem o churrasco, tem o vinho, é muito fácil. Na Colômbia, no México, é mais fácil a gente se acostumar. Na África do Sul, já é um problema mais complicado. Nós temos um problema, tínhamos até então, coisa que não apagou, mas um problema racial. Nós não podemos nos envolver nisso. Então, existe. No Egito, é um país com uma cultura e com política, com religião totalmente diferente da nossa. A Rússia é um país totalmente diferente do nosso. A Índia e a China, então, muito mais diferentes. Quanto mais longe a gente vai indo, mais difícil fica. Então, significa que nós temos que ter uma preparação muito grande, não só dos executivos, mas dos técnicos. A gente começa sempre, muito tempo antes, preparando essas pessoas desde a linguagem, porque imagine que vários técnicos não sabem falar inglês, não sabem falar chinês, e nós temos pessoas para treinamento, treinar, desde a linguagem até a adaptação local, costumes, maneira de viver, como viver num lugar, porque um profissional nosso sai e fica 3, 4, 5, 6 anos em um país desses. Então, a gente tem um programa, nós temos um programa muito complexo de preparação para os executivos, e não só os executivos e os técnicos, mas também as familiares, porque os familiares vão junto também. Nenhum técnico vai e fica 3, 4, 5 anos sem a família, isso não é possível. Então, tem que haver uma preparação também para a família. E para essas empresas brasileiras que desejam formar essa internacionalização, quais as dicas de estratégias que o senhor daria? A primeira, que foi aquela que eu já comentei quando nós começamos a conversar, é tomar consciência do que realmente é a internacionalização. Internacionalização não é apenas exportação, é realmente ir e fincar a bandeira, como eu tinha comentado. Então, essa é uma primeira dica. A segunda é ter os batedores, como a gente chama, que são pessoas que vão avaliar os mercados e verificar a possibilidade de atratividade desses mercados e qual é a competitividade que as nossas empresas têm. Se estão, vamos. Se não estão, preparem-se para depois ir. Mas a sugestão é, vamos. Vamos porque nós temos tecnologia no país, nós temos uma série de ramos industriais que hoje já não devem nada a muitos países do mundo. Então, nós podemos exportar tecnologia, capacidade de gestão industrial, capacidade de gestão organizacional, nós podemos. Então, a grande sugestão é isso, é avaliar bem, fazer essa diferenciação, se preparar e ir. E a crise mundial hoje seria um empecilho para quem desejasse iniciar, né? É, eu não vejo como um empecilho, ao contrário, eu vejo como uma bela de uma oportunidade. Por quê? Porque basicamente as empresas exportam os seus produtos, exportam. Hoje o mercado internacional não está importador, digamos assim, ou seja, está muito mais difícil para nós exportarmos. Então, mais uma razão de ir fixar-se no local e fazer negócio no local, montar os seus produtos, vender os seus produtos no próprio local, sem necessidade de exportação propriamente dita, que hoje está muito difícil em função da própria crise e em função dos custos. E termina aqui mais um especial Fevale. Obrigada pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto